olá malta estamos aqui a volta de um C4 com este tipo de quadrante ok este é um C4 picasso eu vou apagar aquela luzinha que está ali de revisão já vê se eu vos consigo mostrar oi vou ter que mesmo ligar aqui o snaice ou até diz ali service ok aquela luzinha ali ou aquilo que está ali a pedir fazer a revisão ok pronto como isto aqui é um quadrante acima malta isto vai ser um bocado difícil que eu vou fazer pronto vou desligar isto tudo desligar ok vou usar aquele botão que está ali de zero zeros e vou ligar o quadrante está bem vou ficar a carregar e vou carregar no start eu vou fazer isto com as duas mãos para vocês verem eu vou ficar a carregar e vou carregar no start vou carregar ok agora não sei de mim que não fica escuro vou carregar no start oi carregar no start então filho ah já deu pronto viram e há de aparecer aquela mensagem eu estou sempre a agarrar com o dedo lá ainda não larguei estão a ver e deixa chegar ao zero quando chegar ao zero tirem o dedo ok e já está a luz de serviço e a luz da revisão já foram à vida está bem é super simples já sabem com o carro desligado carregam naquele botão zero zeros ligam sem ligar o motor atenção fazem só o start para ligar o quadrante dá para ser aquela mensagem que vocês viram com o número seu a contar ao contrário e a revisão está feita está bem pronto apagou o reset de revisão pronto pronto fica mais um vídeo espero que tenham gostado espero que se sabe foi o objetivo é esse do canal subscreva o canal um grande obrigado por ver os meus vídeos não só tenho a agradecer digam que estou desse lado mandem abraços beijinhos o que vocês quiserem um grande abraço e portem-se bem malta